Música Aqui no React nunca é tarde pra dizer... Bom dia Brasil! Nessa semana o Masterchef começou com aquela entrada especial de sempre na cozinha. Chegamos! Chegamos! E com convidados muito especiais. Preta Gil, Elba Ramalho, Paula Fernandes e Di Ferreiro. E é claro que os pedidos deles foram deliciosos. Foi estrogonofe de carne, peixe farofa de banana, salpicão assado e... Pudim! Eu gosto assim. Vários pratos principais e com direito à sobremesa. E agora sabe que eu até fiquei na dúvida aqui? Vocês preferem pudim com ou sem furinhos, hein? Eu gosto dos dois. Vocês querem o pudim com furinho? Me dê papai. E é isso. Inclusive, deixei lá na minha geladeira. Enquanto isso, bora ver os comentários de amor de vocês nessa semana. Editor, pode liberar! O prato do cara estrogonofe de carne e ele esquece a carne. Caj... Caj... PQP! Eu esqueci a carne. Como eu vou fazer um estrogonofe de carne sem carne? Realmente me dá um pânico... Não sei. Não sei o que eu faço. E de graça, hein? Com sorte. Qualquer coisa eu faço. Obrigado. Consegui ainda fazer um delivery aí. Me escude. Abastecendo o povo. Gente, essa bombom é maravilhosa. Que mulher linda. Aaaaaah... China... Eu ganharia o programa. Pois as únicas coisas que faço são estrogonofe e pudim furadinho. Quero o troféu. Ô Niel, eu falo, se você quer... Eu não vou te dar. Resumo de hoje. Comecei a fazer mais um caramelo. Deu ruim. Coloco o açúcar demerara na panela pra poder fazer o caramelo. Mas eu vejo que ele não vai chegar. Sempre eu coloco um açúcar refinado numa outra panela pra poder ter uma segunda opção. A segunda panela, ele acabou passando do ponto e eu percebo que eu perdi os dois caramelos. Esse episódio vai ser fácil para o estagiário do React. Salsinha que anda, pudim que explode e bigode sujo. Tem que fazer um espeljão mais ou menos. Explosão. Explosão de sabor. Olha a cara do homem. Olha a cara do homem. É, filho, vai tomar uma ali. Eu tô ligado. Eu tô bonzinho, ó. Ei, Jones. Tá sujo aqui, mano. Tem merengue no bigode. Masterchef rolando e eu só consigo pensar na pessoa que vai ter que lavar todas essas panelas com caramelo queimado. Começo a fazer o terceiro caramelo. E eu fico ali em cima do caramelo pra poder não queimar. Corro pegar um bol pra fazer um outro processo. E o caramelo queima. Pega o caramelo, começa a fazer o primeiro. Eu tô mexendo. Eu me distraio. Pra pegar o negócio do lado, o caramelo já deu um... Parto pro segundo. Tô fazendo o segundo, tô fazendo o segundo. Pego a água. Quando eu volto, já não tá mais a mesma coisa. Perco o segundo caramelo. Começo a fazer o terceiro caramelo. Coloco de novo. Mais um que deu errado. Troco de receita. Com certeza comi. Mas achando que era um frango. Eu toda nem sabia que tinha diferença. Você sabe o cagaleto? Sim, chave. O que que é? Um frango pequeninino. Com certeza comi. Mas sempre achando que era um frango normal. Ricardo fala sussurrando. Parece que tá contando um segredo. E aí, Ricardo? Olá, mestra. O que que você vai fazer? Vem cá, deixa eu te mostrar um segredo. Por que que você vai só cozinhar se você pode se divertir em vivenciar uma verdadeira experiência, Masterchef? Se o seu frango não corou, mete o maçarico nele. Ka, 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 ka. Ele vai terminar da incimeração. Cuidado, não vai incinerar o frango, cuidado, isso altera o sabor do frango, cuidado. Eu fingo que nem ouço, continuo fazendo minha obra de arte. Eu nunca vi isso. Melhor é o Jacã, eles nunca me esperam. Nunca me esperam, ele nunca me esperam. É isso aí mesmo. Ele nunca me esperam. O quê? O quê? Jacã? Já voltou? Eu vou ter que concordar com o Jacã, viu? Esse editor também nunca me espera. E por falar nisso, tô louca pra chegar terça que vem. Os participantes vão ter que mandar muito bem nas receitas clássicas com pasta. E eu quero saber, qual massa vocês mandam muito bem na cozinha, hein? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto